Irmãos, esse é o vídeo parte 2, onde nós continuamos a falar sobre esse profundo tema que é o pecado. Eu creio que vai ter muitos vídeos sobre esse tema. O pecado e a cosmovisão da congregação a respeito desse tema, como a congregação enxerga esse tema, o pecado, e como uma compreensão errada sobre o pecado faz com que você crie uma estrutura, um prédio, um edifício totalmente fadado à ruína. Porque você tem as bases erradas. O pecado é uma das doutrinas fundamentais. Entender o pecado compromete, entender errado o pecado compromete toda a demais estrutura do seu pensamento. É por isso que Deus, em sua palavra, quer deixar muito claro o poder do pecado, o efeito do pecado no coração do homem. O que o pecado gerou na relação do homem com Deus. Até diga-se de passagem, por estar muito presente o pecado, a descrição da depravação do homem na Bíblia, a congregação colocou no papel aquilo que ela creu a vida inteira. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Apesar de no Inário 4 falar que a Bíblia é a palavra de Deus, no Inário 5 mudaram. Mas eles sempre acreditaram que a Bíblia não é a palavra de Deus. Perfeito? Porque você vê ali profecias e várias outras coisas e tradições substituindo a palavra de Deus. Porque de fato eles sempre acreditaram que a Bíblia contém a palavra de Deus. E quando você vai perguntar a razão dessa doutrina herética de que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles vão dizer assim, ora, é simples responder essa pergunta. Você vai pra Bíblia, você vê o diabo falando. Você vê homens falando. Você vê crimes, estupros, violência. E como pode ser isso a palavra de Deus? Tem palavra de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Quando a serpente está falando com Eva, não é Deus que está falando com Eva. É a serpente que está falando com ela. E se é a serpente, se é o diabo que está falando com Eva, logo, aquilo não é a palavra de Deus. Aquilo é a serpente, é o diabo falando. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um pensamento terrível, irmãos. Eu vou dar um exemplo simples para os irmãos entenderem. Se eu sou pai e quero ensinar verdades para o meu filho, por exemplo. Estou dando um exemplo, irmão, bem raso aqui, mas é um exemplo. E eu vou pegar o meu filho e vou contar a história do chapeuzinho vermelho para o meu filho, por exemplo. A história do chapeuzinho vermelho é a história do chapeuzinho vermelho. E o lobo conversa com o chapeuzinho vermelho. Obviamente que a conversa do lobo não são as palavras do pai propriamente dito. Não é o pai que está dizendo. É a historinha que o pai está contando, mas quem está falando aquela frase é o lobo. Mas por que eu estou contando a história do lobo, do chapeuzinho vermelho para o meu filho? Porque eu quero mostrar a moral da história para o meu filho. Porque eu quero apresentar verdades para o meu filho. E quando acaba a história eu falo, ó filho, é assim, cuidado. A mentira, o engano, ele é visível. Não flerte com a mentira. Não flerte com o engano. É destruidor. Ele vai te levar à ruína. Eu contei a história do chapeuzinho para chegar nessas verdades. Exatamente isso a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus por quê? Porque Deus quer nos contar algo através dela. Mesmo quando Deus, na sua palavra, coloca o diálogo do diabo com Eva, o que ele está me ensinando? Ora, Deus está me ensinando como o diabo age. Quais são os princípios das conversas malignas? Quais são os seus ardis? Quais são as suas estratégias? Como é a astúcia do diabo? Se eu não tenho na palavra de Deus a conversa do diabo, a estratégia do diabo, eu não conheceria contra quem eu estou lutando. Se eu não tivesse as mazelas, os crimes, os estrupos, as histórias horríveis que Deus me contou em sua palavra, eu não saberia da depravação total do homem. Eu não saberia a profundidade do meu pecado. Não teria sentido um salvador? Para que eu preciso de um redentor? Porque Deus, em sua palavra, me mostrou as mazelas que o pecado fez na humanidade. E é claro que na Bíblia está as mazelas da humanidade, como estrupo, como mentiras, como crimes, como corrupção. Mas por que Deus nos falou isso através da sua palavra? É Deus que cometeu o crime? Não. Mas por que Deus nos contou? Ele queria ensinar algo a nós. Então toda a Bíblia é palavra de Deus. Até quando é o diabo que está falando, Deus está nos comunicando que é assim que o diabo age. Simples. E quando eu removo essa doutrina e deixo de ir para a Bíblia como palavra de Deus, então ali eu começo a pensar o que eu quero, o que eu não quero, o que é Deus, o que não é Deus. E isso é uma doutrina que causou tragédias ao cristianismo ao longo da história e como nós vemos hoje nessas seitas que pensam e acreditam tristemente desta forma. E é por isso que nós vamos ver então na Bíblia, quando nós vamos para a Bíblia como palavra de Deus, nós vamos ver Deus, voltando aqui ao nosso assunto, ver Deus querendo enfatizar grandemente o pecado, a depravação total e como isso atrapalhou, distanciou, criou-se um abismo entre Deus e os homens. Um abismo tal que não tem como o homem por si mesmo se religar a Deus. O homem precisa de um salvador. Então já no começo do Gênesis você vai ver a corrupção geral do gênero humano. Deus vai deixar claro que o pecado já entra no terceiro capítulo da Bíblia. A queda. E você vai ver ali o desenrolar de tragédias atrás de tragédias. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, para falar de Jesus Cristo aos romanos, é a carta que nós vamos estudar, antes dele falar da beleza de Cristo, da boa notícia do Evangelho, ele gasta três capítulos para falar da degradação moral do homem. Mesmo tanto dos homens gentios, que chegaram ao ponto de se unirem homem com homem, mulher com mulher, e ele também vai falar dos judeus religiosos, que se achavam os detentores de Deus, os portadores da lei de Deus, e se gloriavam de que eram homens íntegros e corretos, Paulo vai dizer que o pecado afetou todos os homens. Todos estão encerrados debaixo da desobediência. Por que Paulo gasta três capítulos, por exemplo, para destacar a feiura, a negrura do coração humano? Porque quanto mais eu conheço o meu pecado, quanto mais eu conheço a minha depravação, mais belo, mais lindo, mais maravilhoso fica a notícia do Evangelho. E quanto mais eu compreendo a minha situação de pecado, mais eu clamo por graça e por misericórdia. Quando eu vejo Cristo salvando pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia Paulo na sua última carta, ele dizia eu sou o principal dos pecadores, e Paulo não está sendo irônico? E Paulo não está com a falsa humildade? Paulo compreendeu a tal ponto a sua própria depravação, que quando ele olhava para Cristo, e o amor de Cristo, e o alto pagamento pelos seus terríveis pecados, ele diz, olha, o amor de Cristo me constrange. Cristo morreu por esses pecados horríveis que eu tenho. Você vê que o crescimento de apóstolo Paulo não é um crescimento em orgulho, eu estou ficando cada dia mais santo, mais perfeito. Não é esse o orgulho do Paulo. O crescimento do cristão é um crescimento em humildade, como eu sou horrível, como eu sou pecador. Só isso? Não. Mas que graça, que amor, que misericórdia, que salvação, que salvação terrível, tremenda é essa que temos em Cristo Jesus. E Deus quer dar tanta ênfase no pecado, que ele envia, sabe o quê? E é aqui que eu queria me deter nesse vídeo. Deus envia a sua lei. Aqui que nasce toda a confusão religiosa. Os religiosos, eles se matam aqui. Se matam aqui. Porque Deus envia, através do seu servo Moisés, a sua lei. Mas a lei, olha que coisa maravilhosa, a lei não foi para salvar o homem. Deus nunca deu a lei para o homem, para o homem observar a lei, guardar a lei e ser salvo pela lei. Deus deu a lei para mostrar a malignidade do pecado. A lei veio para expor como o pecado enraizou no meu coração e matou o Deus no meu coração. Como o pecado arrancou a glória de Deus. Arrancou o Cristo do centro e colocou o eu no centro. E como agora eu me tornei escravo do pecado. É para isso que veio a lei. E eu quero dar um exemplo aqui, irmãos. Eu vou dar aqueles exemplos chulos meus de sempre. Mas para a gente, assim, começar a ver as coisas de uma forma mais fácil. Eu quero dar um exemplo para os irmãos, que eu sempre dou para os irmãos que eu converso quando eu falo sobre a lei. O que eu estou querendo dizer aqui? Como Deus quer dar ênfase no pecado. Porque se você não enxergar a profundidade do teu pecado, Cristo vai ser nada para você. É por isso que nessas igrejas onde o pecado é uma lista de coisas, se existe uma lista ao pecado tal, tal, tal. Aí o povo evita esse pecado. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí você tem outra lista. Essa outra lista aqui não são pecados. São faltas. São fraquezas. São defeitos. São coisinhas de nada. É uma lista de coisas, mas tudo fraqueza. Isso aqui Deus perdoa. Isso aqui não. Essa é a lei deles. A congregação é isso. Você tem uma lista de pecados. Se fizer aqui, você está morto. Você caiu da graça. Você não teve sorte. Você foi embora. Você desviou. Você não era dos nossos. E blá, blá, blá. Aqui tem uma lista de coisas, de coisas horríveis, de pecados terríveis, como a mentira, como a murmuração, como a desonestidade, como a hipocrisia, como o orgulho, mas são fraquezas. E isso é terrível. Eu chamo do famoso boi das piranhas. As pessoas, quando você vai passar um rio com uma boiada e tem piranha no rio, você pega o boizinho mais fraco ali, coloca, sangra ele, coloca ele de lado, e as piranhas vai todo naquele boi. Vai tudo naquele boi comer o boi. Enquanto as piranhas estão comendo aquele boi, está passando aqui a boiada. Eu falo que essa lista é o boi das piranhas. A igreja se preocupa. Não fornique, não adultera. E fica ali. E não fornique, não adultera. E está todo mundo ali preocupado, porque se fornicar, perde a moral, perde o ministério, perde tudo, perde a família, perde amigo. Então está todo mundo concentrado nesses pecados. Nesses três, quatro pecados. Enquanto eles estão aqui concentrados nesse pecado, tem uma boiada de pecado entrando dentro da sua casa. Tem lá a mentira, tem a hipocrisia, tem a murmuração, tem a falsidade, tem o mundanismo, tem a avareza, tem a bebedice, tem a glutonaria. Uma série de pecados entrando dentro dessas famílias e destruindo a vida dessas famílias. Mas o problema é esse daqui. Esse é o boi das piranhas. Isso aqui nós não podemos fazer. E você vai ver pessoas ali mundanas em toda a sua maneira de viver. Mas cuidado com essa lista. Esse é o famoso boi das piranhas. Mas o que eu quero dizer? Deus quer dar ênfase no pecado a tal ponto que ele envia a lei. E a lei é justamente para mostrar a malignidade do pecado. A lei não veio para salvar. Aí os religiosos vão pegar a lei e querer se justificar diante de Deus observando a lei. Mas Deus não deu a lei para o homem se salvar porque é impossível o homem se salvar através do cumprimento da lei. E eu vou explicar o porquê. Deus deu a lei para mostrar que ele é santo, justo e bom. A lei dele é santa, justa e boa. Mas você, você é inimigo de Deus. Tudo que Deus ama você odeia. Tudo que Deus quer, você não quer. Deus vai para o sul, você está indo para o norte. Vocês são inimigos. E a lei veio mostrar isso. O pecado fez essa inimizade entre eu e você. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo bobo, aquele exemplo choro lá. Imagine que um homem chega diante de Deus. Ah, no tempo de Moisés. Ah, no tempo de Moisés. E ele fala assim, o pecado entrou no mundo, o homem caiu, o homem se tornou, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas eu quero ter amizade com Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Como que eu faço para ser amigo de Deus? Então ele vai e ora e fala assim, Senhor, eu quero ser teu amigo. Como que faz para reestabelecer a nossa comunhão? Adão pecou e eu nasci em pecado. Mas eu queria ser teu amigo. Eu queria andar com o Senhor. Mas o Senhor é santo. O Senhor não pode contemplar o mal. Fala para mim o que eu preciso rejeitar na minha vida, parar de fazer para anular o pecado e ter uma relação contigo. Um exemplo, amados. Um exemplo, tá? Isso é muito mais profundo do que isso. Mas o ponto que eu quero chegar eu já vou falar para vocês aqui. Aí Deus vai dizer para ele, olha, você quer viver comigo? É simples. O único problema que existe entre eu, Deus e você é o pecado. Eliminando o pecado nós estamos tranquilos. E olha, essa é a minha lei. A minha lei é essa. A minha lei, não é porque o teu padrão de santidade caiu, você caiu no pecado, que a minha lei vai cair também. A minha lei sempre será essa. Gravem isso, tá, amados? A lei de Deus, ela é santa. Ela nunca vai mudar. Não é porque você caiu, Deus vai amaciar a lei para você encaixar. Isso não existe. A lei de Deus é santa, é perfeita e é boa. Se você caiu em pecado, se você se tornou escravo do pecado, a lei de Deus não mudou. Então Deus deu a lei para a camarada. É simples, meu filho. Você vai aqui, lê as leis e cumpre as leis. Se você cumprir todas as leis que estão aqui, a minha lei, interessante, outra coisa, gravem isso, a lei de Deus. Está no singular. A lei de Deus. Então não é um monte de leis. É a lei de Deus. Todo aquele conjunto de leis compõe a lei de Deus. Por isso que Tiago vai dizer se você quebrar uma regra, você é réu de toda a lei. Porque a lei é o todo de mandamentos. Quebrou um, quebrou tudo. Porque a lei não é desmembrada. As leis de Deus. É a lei de Deus. Você quebrou um mandamento, você quebrou a lei de Deus. Não tem como você cumprir 600 mandamentos e errar em 32. Se você errou em 32, você quebrou a lei de Deus. Porque aqueles 32 mandamentos faz parte da lei de Deus. Irmãos, percebe? Então quebrou um, quebrou todos. Não tem como você viver diante de Deus cumprindo uma parte dos mandamentos e errou em nenhum. Errou em nenhum, quebrou a lei. Porque a lei é o todo. Os irmãos entendem isso? Então Deus fala pra aquele homem. Um exemplo bobo nosso lá. Deus vai falar pra aquele homem. É simples. Observe os mandamentos. Se você observar os mandamentos e cumprir a lei, ou seja, todos os mandamentos, estamos tranquilos. Aí ele fica muito feliz. Aí esse homem volta pra casa e fala assim, Amor, descobri como nós vamos viver com Deus. Agora eu sei como nós vamos andar com Deus e nós vamos voltar a ser amigos de Deus como os nossos pais Adão e Eva foram. Sério, amor. Sério. O que nós temos que fazer? Nós temos que... Ele deu aqui, ó. Essa lei aqui. Se a gente cumprir a lei de Deus, pronto. Ele falou que não tem problema nenhum entre nós e eles. Ai, amor. Que tranquilo. Então abre aí. Vamos ver qual que é o primeiro mandamento aí pra nós. Vai lá. Abre lá. Irmãos, não existe esse mandamento na lei. Eu tô criando esse exemplo pra vocês entenderem como a lei de Deus é santa, mas eu sou um lixo. É isso que eu quero falar. Aí ele abre lá. A lei tá escrito assim. O primeiro mandamento. Deus abomina a água. Todo aquele que bebe água comete pecado. Não tá na lei isso, amados. É um exemplo. Aí ele fala, Amor do céu. Eu não sabia que beber água é pecado. O que eu quero dizer isso? Que a lei revela o pecado. A lei revela o que Deus abomina. A santidade de Deus na sua lei revela aquilo que nós amamos, fazemos todo dia, mas que Deus abomina. Então eu olho lá pra lei e falo, Nossa, amor. Não sabia que a água era pecado. A lei revela o pecado. A água é pecado, amor. E nós bebemos água. Olha só como nós somos pecadores. Não é? Então vamos fazer o seguinte, amor. Nós somos pecadores. Até hoje nós bebemos água. Mas a partir de hoje eu só bebi porque eu não sabia. O problema era a falta de conhecimento. Era isso. Isso é interessante porque o homem acha que o problema dele é falta de conhecimento. Se ele conhecer, ele vai viver. Não é. Casamentos não dão errado porque as pessoas não sabiam como fazer. Não. Ela sabe. Faz porque tem um coração pecaminoso. Isso é terrível. É igual criança. Criança sabe que se fazer, ela vai apanhar. Mas elas vão lá e fazem. Por quê? Faltou conhecimento? Não. É o pecado. É o poder do pecado. Mas enfim, voltamos para a nossa história. Mor do céu. Então aqui, ó. Fecha o registro d'água. Esvazia todas essas garrafas de água na geladeira. Não quero saber de água mais nessa casa. Nós vamos viver a lei de Deus. Beleza. Uma hora. Duas horas. Três horas. Quatro horas. Cinco horas. Dez horas. Dez horas. Esse copo de água começou a virar uma tentação. Ele olha para esse copo de água e fala, Senhor da glória. Olha que copo d'água. Aí ele, olha, olha o pecado no coração. Olha como é que o pecado é profundo. Então o pecado começa agora a concupiscência, o desejo, o desejo pela água. Estou dando um exemplo, um exemplo, amados. O desejo pela água. Fala, ai, eu quero aquela água. Eu não vivo sem aquela. Meu Deus do céu, mas é pecado, gente do céu. Deus abomina a água. O que eu faço, Senhor da glória? Aí ele vai orar, Senhor, tira esse desejo, Senhor. Eu estou sendo tentado pela água. Já vi que é a concupiscência do seu coração. Beleza. A água é pecado. E ele quer o pecado. Trinta horas. Trinta horas e começou. Você viu, irmão, que a natureza do homem, quando a Davi fala, eu fui formado em pecado, iniquidade concebeu a minha mãe, é isso. Toda a estrutura caída do homem é apaixonada pelo pecado. Ela depende do pecado para sobreviver. Olha como a nossa natureza, como o pecado nos tocou profundamente, irmão. A nossa natureza foi formada em pecado. É assustador isso. Nós bebemos iniquidade como se bebe água. Não tem como você pensar uma vida sem pecado. Não tem como. A queda fez isso com nós e nós não percebemos isso. E um dos efeitos do pecado é nós não reconhecer que somos pecadores. Olha que terrível que é o poder desse pecado. Como abundou o pecado em nós. E esse homem, então, começa o copo de água é uma tentação. Ele e a esposa dele falam, amor do céu, eu preciso de água. Ou seja, eu preciso pecar. Eu não aguento viver sem isso. Quarenta e oito horas ele não resistiu. Ele pegou o copo d'água bebeu água. Quando ele matou a sede, ele saciou o seu desejo pelo pecado, ele vai falar, meu Deus do céu, pequei. Amor do céu, nós cometemos pecado. E agora, amor, a lei de Deus falou para nós não pecar, nós acabamos de pecar. Nós não conseguimos viver sem esse pecado, amor. Como nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado, amor. Por que que Deus deu a lei? Olha, já perceberam aqui? Então, o primeiro propósito pelo qual Deus deu a lei é para mostrar, filho, você foi gerado em pecado. Você foi concebido em pecado. O teu problema não é falta de conhecimento. Eu vou dar minha lei. Você vai conhecer a minha lei. Quando Moisés, lá no monte, leu a lei de Deus para o povo, todo o povo gritou unânime. Tudo o que você leu para nós, Moisés. Tudo o que você disse para nós, Moisés. Assim faremos. Fez? Não fez. Faltou vontade? Não. Eles tinham vontade. Eles queriam mesmo. Vamos cumprir a lei de Deus. Faltou vontade? Não, amados. Faltou poder. O pecado transtornou a natureza humana e o homem é escravo do pecado. Eles ouviram a lei de Moisés até Moisés que escreveu, que esteve com Deus lá escrevendo com o dedo na pedra. Moisés pecou. Todos pecaram. Todos pecaram contra a lei de Deus. Aí, amor, pecamos. E agora? E agora, meu amor? O que vamos fazer? Para que Deus deu a lei, então? Para mostrar o teu pecado. Só para isso? Não. A lei também revela a santidade de Deus. O padrão de Deus é elevado demais. Deus é santo e o padrão dele não diminuiu. Não é porque o diabo caiu que o padrão de Deus diminuiu. Vou fazer uma lei para que o diabo possa cumprir. Não. A lei de Deus é essa. O padrão de Deus é esse. Adão caiu. Se Adão caiu, vamos dar uma lei mais tranquila para ele porque agora Adão... Não, não. A lei de Deus continua sendo santa, perfeita, justa e boa. Você caiu. A minha lei, não. O meu padrão de santidade, não. Então, Deus revela na lei. Quando ele dá a lei, ele mostra que você é um pecador gerado, nascido, concebido em pecado. O pecado faz parte da tua natureza. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus revela que o seu padrão continua santo. Ele não abaixou um milímetro da sua santidade. A sua lei é perfeita. Não tem erro na sua lei. O problema está em você. Se você não consegue cumprir, você é culpado porque isso revela que você é um caído. Mas a terceira coisa que a lei queria revelar... Aí tem os religiosos. Os religiosos aparecem e pegam a lei e falam assim... Não, então... Beber água, vestir de beber água é muito pesado. Não, isso aqui... Quem... Isso aqui faz parte da natureza humana. Como é que nós vamos ficar sem beber água? Então esquece esse negócio de beber água aqui. Mas esse aqui, esse aqui, não pode andar de bicicleta. Ah, isso aqui nós vamos observar. Isso aqui dá. Isso aqui dá. Tem que fazer a barba. Tem que ficar com a barba raspada. Ah, com a barba dá. Não dá pra viver. Sem barba, né? Dá, dá. Então isso aqui nós vamos fazer. Ah, isso aqui tem... Tem que usar saia. Saia dá. Mulheres dá saia. Tranquilo? A saia dá. Então a saia aqui dá, viu gente? Os religiosos fazem isso. Pega um pouco dessa lei aqui, né? E esquece um monte de outras coisas. Pega um pouco da lei. Cumpre esse pouco, essa listinha que eles fizeram ridícula. E chega diante de Deus de peito estufado. Senhor, nós rapamos a barba. Senhor, nós paramos de andar de bicicleta. Estou dando exemplo, gente. Exemplo, bobinho, tá? E agora, olha, Senhor, tenho sido fiel desde a minha mocidade. Porque desde a minha mocidade eu não deixei minha barba crescer. Aí eles acreditam que Deus fala, gente, o menino está com barba rapada. Que santidade. É muito, crente. É muito esforçado esse menino. Não é pra isso. Deus não deu a lei pra você se orgulhar. Deus deu a lei pra te humilhar, querido. Pra te humilhar. Pra falar, você é um caído. Aí tinha os religiosos. Cumpria algumas coisas da lei. Fazia algumas coisas da lei. Inventava outras coisas. Enfiava também na lei. Inventava algumas coisas ainda. Eles conseguiam inventar coisas. Quando Jesus chega, por exemplo, eles não lavavam a mão. Porque lavar a mão é pecado. Isso não estava nem na lei. Eles criaram. Não pode lavar a mão. Eles criaram isso. E nós lavamos a mão pra comer. Eles queriam que Jesus fizesse Oh, como são santos. Eles lavam a mão pra comer. Que coisa linda. Eles queriam que Jesus admirasse. A lei foi dada pra humilhar. Então quando esse homem chegasse em casa e bebeu um copo d'água, qual que era o terceiro efeito que a lei queria produzir no homem? Qual que era o terceiro? Senhor, senhor, o problema não está na tua lei, senhor. A tua lei é santa. Eu reconheço que beber água, do exemplo, beber água é pecado, senhor. Eu reconheço que é pecado o que a tua lei fala pra mim não fazer. Mas tem um problema muito grande, senhor. Muito grande. A tua lei é santa, é justa e boa, mas eu sou escravo do pecado. Eu fui gerado em pecado. Eu não vivo sem o pecado. Senhor, Senhor, por mim mesmo, eu nunca vou cumprir a tua lei. Nunca. Senhor, eu preciso de um salvador. Eu não posso me salvar. Essa era a terceira função da lei. Você gritar, eu preciso de um salvador. Eu não posso me salvar. Se a tua lei é essa, é santa, eu não sou santo, eu sou profano. Se o senhor é bom, eu sou mal. Se o senhor é perfeito, eu vivo na imperfeição. Eu preciso de um salvador. A salvação não pode surgir na terra. Não pode sair do coração humano, porque eu percebi que o meu coração é escravo do pecado, é corrupto. Terrivelmente corrupto. O meu coração é enganoso, eu não posso confiar nele. Eu sempre achei que água não era pecado, mas eu descobri pela tua lei que água é pecado. Mas não me descobri que eu não posso viver sem o pecado. Eu preciso de um salvador. Eu agora elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? Se o meu socorro não vier do alto, eu estou perdido. A lei veio para você clamar por um salvador. A lei não veio para você cumprir algumas coisas e falar, eu faço a barba três vezes por semana. A lei não veio para você se gloriar. A lei veio para mostrar a santidade de Deus, te humilhar e você reconhecer a necessidade de um salvador. De um salvador e um salvador que cumprisse toda a lei de Deus. E um, se o salário do pecado, se o salário de beber a água do nosso exemplo é a morte, teria que morrer. E aquele que fosse morrer tinha que ser santo. Alguém que nunca transgrediu o mandamento de Deus. Porque se você quebrar o mandamento de Deus, você quebrou a lei de Deus. Então, quando viesse Jesus Cristo, você poderia pegar esse menino como pegou o Simeão. Simeão era um profeta, era um homem de Deus. Mas o que é ser um homem de Deus? É reconhecer que ele necessita de um salvador. ser homem de Deus é você olhar pra dentro de você e falar eu não vivo sem o pecado. O meu coração é enganoso, o meu coração é corrupto. Eu estou vendido sobre o pecado. Mas eu creio que o meu salvador, no caso dos antepassados, virá e me salvará dessa condição. E me apresentará perfeito diante de Deus. Não pelas minhas obras, porque eu não posso, mas pelas obras desse justo. Então, Simeão, quando viu Jesus com oito dias de nascido, ele falou, Maria, me dá o menino. Ele pegou o menino, aquele homem de Deus. Homem de Deus não é o perfeito. Homem de Deus é o que reconhece os seus pecados. Mas vê a beleza do salvador. Ele pega aquele menino, olha pro menino. Como deve ter sido essa cena? Ele olha pro menino e levanta o menino e diz Graças te dou, Pai. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Aqui está o meu salvador. Aqui está o menino que vai fazer o que eu nunca fui capaz de fazer. Aqui está o menino que não vai beber água. Ou seja, aqui está o menino que não vai ter pecado. Mas não só isso. Está aqui o menino que vai morrer no meu lugar porque o meu pecado merece a morte, mas esse menino vai morrer no meu lugar. Uma espada a outra anspassará, dizia Simeão. Ele será pra edificação de muitos, mas também pra queda de muitos, porque quem rejeitar esse salvador está eternamente perdido e não há outra solução pra você. Meus amados, pelo amor de Deus, não pensa que eu estou criticando a igreja de vocês por criticar. Eu estou falando isso pra que vocês enxerguem a miséria que vocês são. Pecadores que você e eu nós somos. Pra que você enxergue a beleza desse Jesus morto e ressurreto pelo teu pecado se você crer nele. Pelo meu pecado. O pecado é isso. Você não pode fazer uma lista de coisas e achar que você vai cumprir. Essa tua lista só serve pra você ficar orgulhoso e pra uma carreta de pecados entrar dentro da tua casa e você chamar de fraquezas e de defeitos e de falhas e você nunca ver a beleza de Cristo. Nós vamos fazer muitos vídeos sobre isso ainda. Mas tem muitas coisinhas abertas e nós vamos fechar nos próximos vídeos. Não perca. Assista o primeiro e esse é o segundo e vai ter mais. Tá bom, amados? Deus abençoe. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Comente. Não me xinguem. Deus abençoe. Fica com Deus.